Oração a São Paulo para a libertação do vício do álcool e do jogo Amados irmãos e irmãs, sabemos que o vício consome nossa alma E acabamos nos tornando fracos e sem forças para lutar contra esse mal E precisamos de ajuda e uma força extra para nos libertarmos Reze a São Paulo e peça-lhe ajuda para curar-se a si mesmo Ou alguém querido do vício do álcool, do jogo ou de qualquer outro mau hábito que o prejudique Antes de iniciar a oração, deixe o seu like e se inscreva no canal E se preferir, deixe o nome de alguém que você conhece nos comentários Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Glorioso Apóstolo São Paulo Vós que propagastes o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Eu vos saúdo e suplicante venho rogar-vos Que vos digneis interceder junto a Deus em favor de seu servo Diga o nome da pessoa Glorioso São Paulo Dissestes aos cristãos Sede sóbrios e velai Considerai glorioso Apóstolo Mártir Que o vício degrada o homem Feito a imagem e semelhança do Pai Eterno Eu rebaixa a condição dos animais irracionais O viciado perde o amor da família Abandona a amizade dos seus semelhantes Rejeita o trabalho Resvala no caminho da perdição No vosso apostolado Sempre recomendastes aos fiéis A sobriedade e o procedimento honesto Cheio de fé no vosso merecimento Perante nosso Senhor Jesus Cristo Venho pedir-vos Glorioso Apóstolo e Mártir A vossa milagrosa proteção Para Diga o nome da pessoa Vós que vos sacrificastes por amor a Jesus Cristo Que tivestes a cabeça decepada Usai a caridade para com esse servo de Deus Derramando sobre o seu espírito a vossa luz Infundindo no seu coração O vosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo Fazendo-lhe ver os perigos do caminho que ele está a seguir Tanto para o seu corpo como para a sua alma Assim vos suplico Peço e rogo Glorioso São Paulo Vós que mudastes de nome Que trocastes o nome de Saulo pelo de Paulo Fazei com que Diga o nome da pessoa Mude de comportamento E se converta aos mandamentos de Deus Assim como vós vos convertestes a fé de Jesus Cristo Assim seja Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu-se em Ponce Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde é de vir e julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto